Gente, parte 2, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Deixa o like aí pra poder tá curtindo esse vlog com a gente Hoje é sábado, já é quase umas 6 horas da tarde, a gente tá indo pegar o pai do João, o namorado dele E já bora que as coisas já tá tudo aqui, já estamos aqui tudo agasalhado Eu ia fazer a foto do meu lookzinho, mas não tem como mais porque a gente deu uma perdidinha aí no tempo Muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer É muita coisa pra organizar, né? Tipo, não é só você pegar a comida e vai, tá ligado? Você tem que prever tudo que pode vir a acontecer E principalmente porque a gente tá no inverno, a gente não pode correr o perigo de, sei lá, morrer de frio lá, entende? Até por ser um pico, né? Vai tá muito frio, então a gente teve que se precaver e demorou um pouco mais Mas aí amanhã eu faço a minha foto, a gente vai passar o dia com o sol lá e lá, tipo, vai ficar um inferno, João Otávio Porque como é mais próximo do sol, entende? É alto, a noite é muito frio, durante o dia é muito quente Mas vai ser muito doido porque... Vai ser bem doido, vai Porque pela parte da manhã o sol vai tá comendo o nosso furico e ao mesmo tempo tem aquela brisa geladaça da manhã Ela faz muito frio porque tem aquela nevo, então, nossa... Então a gente vai nos extremos, a gente vai ao muito frio e ao muito quente, entendeu? E nesse muito quente aí eu vou fazer umas fotos pra vocês, vou poder postar no meu Insta Se você ainda não me segue, me segue lá, tá bom? Vou deixar aqui o do João também E bora, vamos que vamos, quando eu chegar lá, vou mostrar toda a montagem pra vocês Da barraca e as nossas coisas que a gente vai arrumar, tá bom? Primeira vez indo no buraco, acampar No meio do mato No meio do mato No meio do mato Não, mas de qualquer jeito aí... Você vai saber se tem uma sucuril, um jacaré ali, vou comer vocês Um jacaré não tem aqui não Gente... Nossa, o meu ritual do barro Pelo menos que eu me lembre aqui não tem não Sorriam, vocês estão sendo gravados Yeah... Yeah, só a competição olímpica que é lá de pular por cima do pau Vamos, quem monta primeiro, vai A arte de... Ô, Rita, segura o bumbum É só segurar Ô, Rita Mil e uma noites de... Tu... He wanted to be away He rose through the stones His appearance ceased to flow And his essence passed to cry And then he goes back to stones And it's all about the bones For him everything is great But it's all in trust and soul Till he wants to stay again Rising from a dream He flows into self More remains inside My restows on sin He's going to enter in the barrack without a calzado É um prazer esse dia. Tá bom? Tá bom. Calma aí, já. Os perrengues da vida. Que da hora isso daí, hein? É isso que é brabo, meu pai é carreteiro. Agora vamos colocar lá dentro. Agora a gente tá na saga de conseguir as madeiras pra fazer o nosso fogo, né? Depois que já montou as barracas e tudo. E eu sou assistente pessoal do Momo. A noite tá fria e tal. Por mais que a gente trouxe muito cobertor e tudo, a gente tem que fazer um foguinho. Porque a gente vai assar as carnes também, né? Nossa, é pesadão, hein? É, isso mesmo. A gente vai ter que deitar, a gente vai ter que partir essa aqui em vários, pai. Vou partir essa lenha aqui, já. Vou pôr aqui. Traz essa aqui pra usar como... Não, tá aqui. Deixa, você racha ou racha? Não racha. Pera aí. Eu vou rachar o bico aqui. Carta no meio. Certo, né? Aí. Deixa eu dar uma pisada, né? Não. Bate mais porque quebrou minha mão. Ela tá meio verde ainda. Tá bom. Certo, não sei. Ainda tá no pôr. Deixa eu dar uma... Vem pra... Você trouxe o luva, cê sabe, né? Não falou. Nossa senhora. É o Jason? Não fica na frente, não. É o Jason. Bom, moço, é eu, pô. É o Jason. Vira a laser, ó. Tome. Esse é um verdadeiro lumberjack. Toma, lapada. Toma, lapada. Ô, pai, tem que deixar a barba grande, mano. Parece um leador, não é? Um leadorzão gostoso, masculino. O que que é isso? Testosterônico. Eu tirei o que a Rita falou no outro. Ó, da hora o nosso fogueirinho. Tá ficando assim. Epa, isso que ela não viu que ela... Não. É que a moça parrita é que ele é másculo e não usa luvas. E eu sou másculo. Tome. Viaja, não. Tome. Aí. Tá. Tome. Dei, derrei e põe. Tome. Vai. Traz. Toma. Parou. Fosse homem. Se eu fosse homem. Você não é não, amor? Eu não. Peraí. Ali é churrasqueira. A gente vai fazer a carne ali do lado. A gente vai esquentar a gente. O João tá tomando aqui a planta, tudo. E aqui tá a bagunça, que a gente logo vai levar pra lá as nossas besteiras, tá? E dar um cadinho. Vamos aí. Sim, hein? De duas cabeças. Uma cabecinha, valeu. Uma cabecinha, peta. Deixa eu ver aqui. Aí é perfeito. É uma coisa tão gostosa. Comprovado. Pinta que cito, faz mais xixi. Quê? Pinta que cito, faz mais xixi. Agora, fazendo de fascão brabo. Hum, mano. Ficou bom? Não. Faz mais um pra galera ver. Maisinho, me dá aí. Pega o teu espetinho. Vai lá, fazer um pão. Não, eu faço pra você por causa do sol, né? Olha, galera. Que sol. É esses negócios aí. Cadê a luz? Ninguém tá vendo nada. Marshmallows. Marshmallow. Eu vi. Você viu? Papai, tem que me dar um pau. Tá, cara. Achei que era suícito. Tem que meter a pica no pau. Põe em pau aí, né, João? Aí ajuda a manter. Eu vou fazer tudo, viado. Não, cara. Então, tem que fazer uma rata. Ó. Já dá pra isso que eu faço do meio da rata. Pega o fogo assim, não vá. Tá bom? Deixa eu provar. Calma aí. Eita, que tem aqui. Você quer provar? Uhum. Eu não tô vendo nada aqui, né? Pô, né? Cego, sem luz, é foda. Cadê a machinela, João? Cadê a machinela, João? Tá bom? Tá bem? Uhum. Tá o saco do machinela. Pode pôr. Come assim, ó. Aí puxa. Que louco. Puxa. O povo ali mexendo com drogas, ó. Olha isso, minha, tá muito. Eu acho que eu tenho outro varitinho maior aqui. Come aí. o bagulho é louco ficando louco de marshmallow essa vareta aqui essa vareta que eu acho que dá deixa eu só ver se a ponta dela já tá preparada não tá não segura esses outros dois esse não tá dando aqui não tá maior que esse aí teu ele tá churrasqueiro tá bom mesmo botar a churrasqueira aqui no meio do fogo e não dá a ver pegou o fogo vai dar um estribadinho normal mandando ver na carne e a momô arrumando o ninho de amor olha só olha só da moranguinha tô brincando não sei porque eu achava que esse negócio era da moranguinha não é da moranguinha tem umas flores eu bati o olho e falei caramba da moranguinha um copo não não tem calma ficou não dá pra enxergar direito deixa eu pegar aqui o celular aí ó deixa eu só ai amor a gente já pode ver que a natureza não dá com certeza com certeza nossa com certeza ó amor ó o principal a gente já tem a nossa casa ó o principal vou te ensinar uma coisa ó o principal tem muita gente que não para pra pensar nisso o principal do acampamento é você forrar o chão pra você não ter muita troca de calor com o solo porque você perde muito mais calor com o chão porque você tem contato direto do que com o ar porque o ar não é um bom condutor térmico é isso a gente dá uma forradona braba a gente não passa frio no chão do chão porque a pior coisa que tem é isso vai achando vai achando que nós estamos de bobeira acho que tá bom agora cobertas de cima cobertas da vovó essa é a coberta da sua avó? não, é boa tá bom não sei porque eu olho para as cobertas aqui e lembro da minha avó é porque é minha avó que compra e gosto de vovó é tudo igual né é ô pai 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 tem um tronco aí pra dois troncos aí pra cima que estão em pé que dá pra deitar eles porque eles não tem utilidade nenhuma uma coberta depois do fogo duas o manto de Jesus ali pra finalizar por enquanto eu não vou colocar ele não porque eu vou vestir ele Jesus Cristo pode me ajoelhar aí agora pode ajoelhar tá de boa aí sua mãe já acampou alguma vez? não, você acha? minha mãe sai de casa pra nada nunca sairá principalmente pra acampar mato desconfortável tô te ajudando olha isso, cara ô, ah não, mano, iPhone é mano, pai parece que tem um fantasma aqui, velho não, 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 não tá flutuando em cima da Michelle ali o bagulho pegou um pouquinho, Rita, de não quis não? não quis não? ah, coloca no prato agora que você tá com gosto de coisa na boca vai ficar meio ruim mas depois por isso que chama tira gosto agora você vai e come aí o braço cai no capim mas faz parte porque o capim é vida se não tivesse capim tinha vaca e o braço vai que não tinha chovado igual que aí o cara lá que o povo paga milhão pra ele botar o sal muito louco nas caras tá no sal da mão cuidado o outro lado churro tá no sal da mão tá no sal da mão aí, ó ó, experimentem não, eu sei eu já experimentei, mas já comi, eu não gosto muito salgado gente, olha aqui as bochechinhas ficou tudo vermelho do fogo o João tá colocando a boca pra ir catar lenhas você quer terminar hoje, mamã? hã? você quer terminar hoje? terminar o quê? é que eu vi hoje ah, pô, eu acho que já tá bom qualquer coisa mas aí a gente volta aí pra falar mais coisas nisso que aconteceu mas pro povo se inscrever vai, calma aí galera, já vai deixando o seu like um, a gente ilumina o outro e se inscreve para receber mais notificações do vídeo isso mesmo, queridos amanhã a gente volta tá bom com um dia muito mais claro e vai dar pra mostrar melhor as coisas, tá bom? um beijo um beijo